Olá, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês, pra nós, uma receita deliciosa. É um omelete de espinafre. Como eu já fiz o bolinho e havia prometido... Ai, deixa eu desligar minha panela ali, peraí. Deixa eu desligar, porque a gente tá pegando fogo. Isso aqui é a manteiga que eu vou fritar, vou desligar, até eu terminar de fazer lá. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, dois ovos em temperatura ambiente, um pouquinho, uma pitadinha de sal, meu sal temperado. Vou estar batendo, não sei se eu não batendo muito, não. Só um pouquinho, dois ovos, você pode estar colocando com três, com quatro, depende de quantas pessoas for comer desse omelete. E o tamanho de sofrideira também. Ó, tenho aqui meio maço de espinafre, aqui eu tirei um pouco do talinho, piquei bem miudinho, tá cozido no vapor, conforme eu mostro no vídeo do bolinho. Tenho aqui três folhinhas de cebola picadinha, tenho aqui um pedacinho de pimentão e tenho salsinha. Ó, dei uma batidinha no ovo, com sal, aí eu vou estar juntando tudo isso. Ó, vou com a mão mesmo, minha mão tá limpinha mesmo, já lavei, eu estou cozinhando pros meus filhos, isso conta muito. Ó, é um omelete bem verde, bem gostoso. Olha, que delícia. Eu já tenho uma frigideira ali, tava aquecendo, com um pouquinho de manteiga, você pode estar colocando azeite. Liga aí, bebê. Ó, a frigideira já está quente. Ó, não coloca fogo alto, deixa o fogo baixo pra ele não queimar, porque é um omelete que fica um pouco grosso. Ó, faz assim, ó, pra ele cobrir toda a forma. Se você gostar de pimenta, pode colocar pimenta do reino. Ó, eu tinha até um frango desfiado ali que eu ia colocar, mas esqueci. Só assim já tá ótimo. Olha que delícia, muito saudável. Já se inscreva se você ainda não é inscrito, já deixa seu joinha, compartilha com quem você gosta. Ó, acabei de virar. Eu vou deixar aqui no fogo baixo por mais uns dois minutinhos, de dois a três minutinhos. Ó, dois minutos, eu já vou estar desligando. Ó. Olha que delícia. Olha, muito bom. Vamos experimentar agora. Muito bom. Faça, muito saudável. E as crianças nem vão perceber que tem espinafre aqui. Muito gostoso. Vamos experimentar agora. Um pouco sem sal. Hum, mas tá gostoso. Pode estar fazendo pro café da manhã. Pode estar fazendo pra jantar, pro almoço. Muito gostoso. Se inscreva se ainda não é inscrito. Deixa seu joinha. Compartilha com quem você sabe que gosta de espinafre. Muito bom. E a receita do bolinho de espinafre eu vou deixar na descrição do vídeo. Um grande beijo e obrigada por assistir o vídeo e fazer parte da nossa família New Arts. E a receita do bolinho de espinafre. 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 E a receita do bolinho de espinafre.